Olá galera, salve, salve, beleza? O Checha Hot Dog na área. Então, tô aqui, na verdade, só tô aqui no camarim, né, no programa da Xuxa, a gente vai gravar. Hoje eu vim receber aí, graças a Deus e graças a vocês, quero muito agradecer aí o carinho de todo mundo que acompanha a minha carreira, que acompanha os programas, que, enfim, acompanha a minha agenda, a minha vida. Quero agradecer a todos os fãs, todos os fã-clubes, porque, graças a Deus e a vocês, tô aqui recebendo hoje a marca de 25 mil cópias do DVD, o Checha, 15 anos de carreira, 15 anos de sucesso. E são 15 anos de muita luta, muito sucesso sim, mas valeu todo o apoio que vocês têm me dado aí, valeu? Beijo, Solove, então é isso, muito obrigado. Daqui a pouquinho vocês vão ter imagem do programa. Eu, na Xuxa, cantando. Night in Miami, baile na favela. Uh! Valeu!